O mercado de flores começou a dar sinais de retomada e a cooperativa Veiling de Olambra já contabiliza aumento nas vendas. Foram mais de sete anos de estudo, investimentos e espera para que a nova planta pudesse chegar a esse estágio e estar disponível para o consumidor. Tudo foi pensado para que a Adiantos Dobrada, que leva esse nome por ter um número maior de pétalas, estivesse prontinha para ser lançada na 39ª edição da Expoflora. Mas uma parte dos planos teve que ser adiada. A maior exposição de flores da América Latina não terá a edição deste ano e agora só em 2021. Mas como se vê, nem por isso os amantes dessas preciosidades vão ficar sem flores novas para encher os olhos. Então apesar, infelizmente, de não ter Expoflora, a gente trabalhou o produto para que ele chegue sim nas casas das pessoas. Então o nosso primeiro trabalho foi garantir que a gente tenha as embalagens tudo certinho para o consumidor final e também expandir nossa área de atuação junto aos comercializadores desse produto. Por aqui o trabalho continua a todo vapor e em outros sítios também. Ao todo, são 13 lançamentos. Tem as amioculcas no formato mini, a amarilis com bulbo aparente, calanchoe bicolor e os cactos e as suculentas, que receberam uma espécie de maquiagem para ganhar novas cores. E a expectativa dos produtores é ver esses lançamentos rapidinho chegarem à casa das pessoas. E no final dessa linha, ajudar pelo menos um pouco a recuperar os prejuízos causados pela pandemia. Uma retomada de mercado que já vem sendo sentida pelo setor desde o mês passado, quando as vendas praticamente se equipararam com o mesmo mês do ano passado. Um alívio para quem vive de colorir a vida e a casa de muita gente. O consumidor ficando mais tempo em casa e tendo mais dinheiro porque não tinha possibilidade de gastar com outras coisas, acabou comprando mais flores e plantas e isso ajudou bastante a incrementar essa produção e comercialização. E é só olhar o movimento da cooperativa Veiling, que representa a maior parte dos produtores de Olambra, para ter a certeza que a situação aos poucos está melhorando. Os carrinhos lotados de flores não param. São várias espécies, cores e tamanhos. Todos esses produtos saem daqui para supermercados, foliculturas e gardens e ficam cada vez mais próximos do consumidor final. E para essa roda voltar a girar normalmente, as vendas online estão sendo de extrema importância. As negociações acontecem 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta acessar o site e escolher. As flores vão chegar, nós estamos sentindo muita falta, mas o Veiling vai se esforçar durante todo esse tempo para que o consumidor tenha acesso aos nossos lançamentos e novidades. Esse setor merece, porque investe muito em pesquisa, emprega muita gente e teve um ano péssimo. Não teve Dia das Mães, não tem evento, não teve casamento. Então agora a retomada é realmente um alívio. Então agora a retomada é realmente um alívio.